e fala galera beleza tudo bem com vocês e compartilhar com vocês aqui mais uma experiência uma gambiarra aí para ajudar os amigos aí que querem um suporte para vara barato e fácil de fazer tá antes começar o vídeo pedir para vocês darem aquele like e se inscrever no canal ativar o sininho comentar aí e mandar nos grupos vão mandar para os grupos de whatsapp os grupos aí dos pescadores para compartilhar com as pessoas e ajudar os outros amigos aí o que nós vamos precisar um y uma conexão y eu cortei aqui depois eu vou falar um pedacinho de cano do mesmo tá nesse caso aqui tem três dedos mas vocês podem escolher maior ou menor isso aqui vai dar altura para o seu suporte um tampão que eu fiz um furo tá e um parafuso com duas arruelas e a borboleta aqui em cima também vamos utilizar esse cano pvc pode ser qualquer pessoa de cano que eu cortei aqui ó e ali depois vou mostrar para vocês porque que serve tá eu vou montar aqui vou tentar montar tô com uma mão só segurando o celular melhor essa peça vai vir aqui essa peça vai vir aqui ó e aqui para que que serve isso aqui para quando você for colocar no seu caiaque você enfiar aqui e apertar borboleta tá bom nós vamos mostrar no caiaque lá e essa peça vai vir aqui apertar aqui aí vai ficar assim desse jeito depois nós vamos dar uma lixadinha vamos passar um spray vai ficar chique vamos lá no caiaque lá para ver como que vai ficar então galera estamos aqui no caiaque ó tô com o meu caiaque aqui que é o macos 110 ele tem um trilho aqui serve em qualquer caiaque que tenha trilho tá então eu vou colocar aqui né ficou parafuso a cabeça do parafuso com arruela aqui ó deixa um espacinho eu vou encaixar aqui ó encaixou aí eu vou vim com a chave vou tentar apertar aqui tô com uma mão só e vou apertar tá apertei aqui aí eu vou vim com o y que já cortei né e vou encaixar aqui ó depois você apertar né eu tô segurando o celular não vai apertar muito bem mas aqui você regula onde você quer fica dessa forma aqui ó tá como eu disse o meu tá meio mole porque eu não consegui apertar porque tô segurando o celular mas fica dessa forma aqui fica no caiaque desse jeito tá então ó pode para vara mas é só aí pintar passar uma mão de tinta e tá aqui ó que você vai colocar sua vara aqui ó a sua vara vai ficar aqui beleza olha galera tamo junto